Querer-te nunca é demais Querer-te nunca é demais Ter o coração lá de certo Querer-te nunca é demais Querer-te nunca é demais Ter o coração lá de certo Eu não sei nem saber Se te importo ver A distância serve Perceber Quem é que te quer Ou não quer saber E se tem de ser Fazemos acontecer Querer-te nunca é demais Ter o coração lá de certo Querer-te nunca é demais Querer-te nunca é demais Ter o coração lá de certo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau